Música É Jesus, minha alegria Meu prazer Consolo e paz Música Ele as dores Alivia E minha alma Satisfa Música É Jesus, meu sol fugente Meu tesouro Permanente Eu por isso Seguirei E jamais O deixarei Música 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 Vem de cantar Jesus nasceu Na terra A luz desceu A graça E vinda Ao mundo Nos vem Na gruta de Belém 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 O que isto amado Leito tem O que isto amado Leito tem O que isto amado Leito tem O que isto amado O que isto amado O que isto amado A CIDADE NO BRASIL